Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? Vou gravar um pouquinho aqui da rotina da manhã, levando a Lari pra escola. Vocês estão pedindo muito, muito, muito pra fazer isso. Muito tempo que eu não faço e resolvi fazer pra vocês. Antes de assistir, deixa o like, se você vai no nosso canal, tô chegando lá só embora pro vídeo. Bom, pessoal, a Lari já acordou. Não tem tempo de filmar ela acordando, como eu sempre faço, né? Tá acordando ela. Mas é isso, gente, o que aconteceu? Vou mostrar pra vocês. Tina de aula da Lariquinha. Agora tá ali, ó, raspando o dente. Pra deixar os dentes bem limpos. 6 horas da manhã. E olha quem tá se arrumando pra escola. Ah, hum hum. Né, hum hum? Pessoal lá tá arrumando a mochila dela. Pegando as livraiadas. Os livros. Cheio de coisa branca, que nem transposta. Não, não sei se nem tá. Vou botar uma escoita aí dentro de levar. Tito ia levar o outro, né? Mas tudo bem Olha o biscoito que a oito eu vou levar pra escola Meu Deus Ela não liga de comer nada de manhã Então ela vai pra escola sem comer nada Às vezes ela leva com coisa na bolsa Às vezes ela come lá, sei lá Mas ela não liga de comer nada de manhã, gente Eu falo, olha como é que eu tô comendo, olha isso Não come de jeito nenhum E eu sufoco pra ela comer alguma coisa Ou levar coisa saudável pra escola E isso, gente Gente Chega do nada, sobe assim Mas a gente pedindo cola Esse aqui gosta de balançar na rede, ó Eu gosto de balançar na rede Eu gosto de balançar na rede Eu sento aqui, gente Ele vem correndo, sobe Eu vou pegar ele porque eu tô com um Casaquinho branco Senão ele vai sujar tudo E aquele dali Ele senta ali, ó Também pra ficar de olho na gente Gente, eles são muito fofinhos Muito meigos Olha a corinha deles, olha Tem que olhar as coisas que eles mordem, né? Porque eles latem Eles latem muito Né, Gucci? Né, neném? Né, meu amor? Bebê Gente, eu tô olhando, gente Ó o banho aí, ó Gente Bom, pessoal Estamos indo lá Gente, estamos indo lá levar as meninas Daqui a pouco a gente tem que buscar de novo Porque é assim, né, gente? Passa rápido de manhã, né? Bom, pessoal Estou indo lá buscar a Lai E a Cecília Gente, eu acho que eu fiz um estrogonofe pra ela comer Porque é o que vai ser mais rápido hoje Hoje tá na correria Bom, pessoal Já pegamos as meninas E a Lai quer contar uma novidade pra vocês A Lai e a Cecília Conta aí, meninas Vão casar amanhã Gente, as meninas vão casar com 11 anos Vocês acreditam? Vamos, é Vão casar com o livro Com o caderno Com a escola Responsabilidade com a escola Larissa, qual é a novidade aí que vocês querem falar? Primeiro, a gente doce o TikTok na biblioteca Doce não pra caralho Doce o TikTok? É E depois o caderno faz assim, tá lá Aí depois a gente vem quando descobre a cena na coisa Não sei quando está tudo muito Sim Oi, a Cecília não participou não? Não, não é na minha casa Eu vou ficar com o cachorro só Ah, tá Ah, por causa das crianças, será? É A mãe não vai ter a aula não? Vai Só quarta que não vai ter Ah, tá Podia ser quarta, quinta e sexta, né? Ah, doidinha, olha, gente Vão comer com essa colher aí, ô doida? Vou Meu Deus Gente, ó Fiz a comida que a Lali mais ama nesse mundo Que ela falou que eu não estou gostando mais Vai até mentira, né? E As meninas vão almoçar aqui agora E eu vou levar pro Flávio também Que tá trabalhando a obra Ele tá passando mal Essa é a cantora, ó Lari Show Olha, tem até o nome de show Aqui, ó Tem suco aqui Pra todo mundo beber Muito bom, tá? De abacaxi De abacaxi também Não, suco de abacaxi da fruta Que faz bem, tá? Batata Gente, eu fiz essa batata aqui Mas eu faço no... Mas eu faço na fritadeira, gente Aí fica assim, sem óleo Fala toda feliz Porque ganhou um presentinho do amigo dela, né, Larissa? Deixa eu mostrar pra vocês o presente Gente, tem esse brinquinho pra Lari Que foi, menina? Que foi, Larissa? Que que foi? O negócio do polvilho Tá doendo do meu olho Cadê o poteiro? Deixa eu ver Peraí Tá doendo? O negócio do polvilho Misericórdia, hein? Também tá comendo Bisco de polvilho Com o vento Jogando polvilho na tua cara O polvilho não O farelo na tua cara, meu Deus Só as coisas Não se liga o ventilador Pra comer na frente não Melhor ou não? Desliga 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 o polvilho Vou pegar o soro Pra ela bater o olho Tá boquinha Tá gravando aqui Peraí O presentinho que a Lari ganhou, né Acabou de acontecer Um mini acidente com a menina aqui Porque ela O olho dela, ó Meu Deus do céu, gente Deixa eu ver Tá doendo ainda? Tá vermelho Enchei d'água Melhor botar o soro Peraí que eu vou pegar o soro Esse ventilador aqui Não vai dar certo Com esse Esse biscoito Esfarelado não Que ele vai ficar Pegando farelo no teu olho Vê Vem pra trás Tá vermelho Enchei d'água Calma Mas abre o olho Tem que abrir o olho, né Já entrou? Meu Deus